Ué, mano, só colocar o delay, então beleza, Diego, se não tiver segurança, não, não, não. Então vamos fazer o seguinte, se sua casa tiver com o portão aberto, o ladrão pode entrar, então? Vagabundo, se sua casa tiver com o portão aberto, o ladrão pode entrar, então, Diego? Pô, vim roubar, então, é isso? É isso que você tá falando pra mim? Você tá banido, mano, você tá banido, mano. É vim, já tem 10 anos de CSGO, mano. Como que vocês não sabem fazer smoke janelão? Como que vocês não sabem fazer smoke passagem? Tem 10 anos de CSGO, tem 10 anos de mirage. Cês não sabem smoke a passagem, não sabem smoke a janela, cês não sabem smoke a cabecinha, cês não sabem smoke a liga, cês não sabem bangar. Tem 10 anos de mirage, mano. Como que cês não sabem smoke a nada? Ô, King, Celebi 20 aonde? Aonde que Celebi 20? Encrenca! Me fala! Pode ir, pode ir, Tron. Pé do pô. Cê tá morto. Toma o HS, tá na lit, no lit. No lit, no lit. No bomb, bomb, bomb. Morreu, morreu. Planta. Pode ser a base aqui, não? Quer abrir junto aqui, Lucas? Não, não. Só espera ele jogar outro. Daqui a pouco nós já paramos. Pode tirar cês abrem. Não precisa, né? Ô, 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 Skade, pra que que cê tá jogando? Eu plantei pra cê, Skade. Por que que cê tá jogando, meu? Tô jogando na moral aqui, mano. Eu tô, mano, que que é isso, velho? Mas pra que cê vem jogar aqui? Tá 3x1, irmão. O jogo tá fácil, velho. É só querer jogar, mano. Mata 30 e perde. Pra que que cê quer matar um cara que tem que defusar uma bomba, velho? O cara tem que vir e defusar a bomba. Tá, já tá no meio da guerra ali, né, mano? Bora, tio. Tinha 3x4 cara B, velho. Escuta o que eu tô falando. Ó, ó. Escuta isso. Cala a boca, cala a boca. Vai pro A aí, deixa nós jogar B aqui. Os caras tá jogando com 3B, já, cara. Faz essa porra do barulho. Os caras tá jogando recuado. Aí, mano. Ó. Bani aqui. Quem tá falando que eu sou igual ao Wave? Já tá banido. Tá banido. Só que quer me comparar com o Wave, tá ligado? O Wave jogou aonde? Joga a mão do Quinto. Vai ter que aprender a perder. Ô, Vinícius, eu não vou aprender a perder nunca. Quem que você já falou? Ah, não. Eu aprendi a perder. Quem que quer perder aqui, Vinícius? Seu perdedor de merda. Quem que tem que aprender a perder aqui? Eu aprender a ganhar, Vinícius. Aqui é aprender. Aqui é aprender a perder. Eu nunca vou aprender a perder, Vinícius. Quem que aprende a perder, rapaz? Quem que é esse cara que aprende a perder, moço? Fracassado. Aprender a perder. Você tá doido, moço? Agora eu vi, menino, Luquinha. Você tem que aprender a perder. Eu? Ué, então eu tô ficando doido, ué. Eu cheguei a fumar cigarro vermelho já, mano. É mesmo? É mesmo. Fumei de tudo já, mano. Até um trago na erva eu já dei. Olha só. Olha só. Olha só, vazou. Já, já, já aconteceu, mano. Ai, caralho. Mano, já aconteceu, mano. Eu acho que é um milhão a viagem. Não é nem pra Marte. É só pra subir no fogo. Não, nem é dinheiro não, Tron. É como é que o cara faz uma tecnologia de um foguete ir lá em cima e voltar a estacionar. Pra cima de mim. Logo eu, malandro velho, morando sem maldade, colônia, jogando futebol na rua de bolinha de meia. Cê vem com essas ideias que cê vai estacionar o foguete, irmão. Ó, cê tem contato diferenciado. Aí, ó. Na minha tela tem quatro caras pro ar. Cê acha que os caras não vai ruxar meio, mano? Tô fazendo live, mano. Avançou o rato, véi. Que pariu, véi. Cuidado de avançar no meio aí. Aí, ó. Rato, véi. Ó, cês não sabem jogar comigo, véi. Não é possível, véi. Reclamando, ai, porque o mouse é isso, o mouse é aquilo. Rapaz, ô moço, ô moço. Mr. 360. Cê já jogou aonde pra tá escolhendo o mouse? Cê já jogou aonde? Ai, o meu mouse tem que ser tal. O meu mouse, cê já jogou aonde? Cê não jogou nenhuma DreamHack, mano. Cê não jogou nada na sua vida. Cê tá, ai, porque isso? Se eu melhorar meu mouse, eu vou ficar bom. Nenhum nacional. Nenhum interior. Nada. Nada. Nunca jogou nada. Aí, tá escolhendo o switch do teclado, porque vai fazer diferença. Pega no meu ovo, mano. O esquerdo, o direito já tá chupado, mano. Já tá, ó, chupado, fi. Esquece, bebê. Vou criar uma lobby. Nelba, 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 Nelba. Pode vir no meu A aqui, que eu tô quietinho. Garoto. Recebi. Não vem me buscar, velho. Cuidado feitando o base aí, tá bom. Botei um feitando na smoke piscina, já. Da piscina agora. Se abriu, Luf. Ele tá telando demais, velho. O cara tá me mirando ali, velho, cara. O Nelba fudido ele. Ele é um Nelba, velho. Ele vai atirar. Smokou pra nipar, smokou pra nipar, rapaziada. Pode nipar, pode nipar. Ah, tá atirando, hein, telão. Telão. O cara vem direto, eu planto. Ah, na moral, seu lixo. Você é horrível. Eu podia estar em qualquer lugar, mano. O cara tá, mano, sem maldade, velho. Tá na live. Eu nunca perdi, nunca perdi, nunca perdi. Me fala, como que os caras fazem 4A, mano, podendo ter B? Todo round que eu jogo é uma guerra, mano. Onde que eu tô, os caras tá, mano, tacando 3 molotov, 2 HE. Você vai entrar no bomb e tem 5. Não existe, mano. Esses caras jogaram aonde? Me fala, onde que esses caras jogaram, mano. Cadê esses caras nos campeonatos, mano? E 20 sub. Eles estão respeitando o pai, né? Eu faço mais 100 no p... Ó. Tá aí, hein. Ó. 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 É comigo, c... Eles estão esperando eles entregarem pro pai, c... Entregarem pro pai, c... Eu tô esperando entregar pro pai. Eles estão vindo entregar pro pai. Tão falando. Tão falando que eu tô aposentado por aí, mano. É isso que eles estão falando. 20 anos de serviço, mano. Ah, é essa, mano. É aqui, mano. É essa. Eu tô viajando. Eu tô viajando. Olha como eu chego e já vejo onde que é, mano. É aqui, ó. É aqui, ó. 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 É aqui. É aqui.